Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip A buzina do ônibus faz pip, pip Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem!